A reunião foi na sede na Secretaria de Saúde de Pato Branco, na Rua Paraná, e reuniu presidentes de bairros e demais voluntários. A Secretária de Saúde de Pato Branco, Márcia Fernandes, atualizou os números da Dengue em Pato Branco. Quando iniciamos os nossos trabalhos, nós estávamos com 10 casos, nós já estamos com 30. Teremos a confirmação de mais alguns, que provavelmente subiremos para 35. Foram feitos os testes rápidos e destes, no quadro atual, nós temos 20 autóctones e 8 importados. Destes 30 casos, 22 são autóctones e 8 importados. 22 deles só no distrito de São Roque do Chopin. Destes, 2 importados e 20 autóctones, ou seja, que se desenvolveram no local. Na luta contra a Dengue, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o monitoramento em locais específicos, como em Ferro Velho, por exemplo, onde visitas são feitas a cada 7 dias. Outras ações também são desenvolvidas, como em instituições de ensino, por exemplo. Ainda conta com limpeza em lotes baldios e o dia D, que já passou por 25 bairros de Pato Branco. Neste sábado, a próxima leva. Pretende visitar mais 10 bairros da cidade e também o centro. Estamos aí fazendo uma conclamação às famílias moradoras da área central, para que não só façam limpeza de suas propriedades, mas também auxiliem participando nas várias etapas que nós vamos fazer, sempre pensando em resolver as questões não apenas particulares de cada família, mas também da vizinhança. O centro é uma área que tem muitas construções, é uma área que tem ainda bastante terrenos também que estão vazios e isso também tem que ser verificado, porque ali também tem possibilidades de foco contra a Dengue. Desta vez, o dia D será de caráter educativo e não haverá recolhimento de lixos ou entulhos. Das diversas ações que estamos fazendo, é levar as informações para os moradores, para que eles tomem a providência. O ciclo do mosquito é de aproximadamente 7 dias, então a cada semana nós temos que estar revisando os possíveis focos nas nossas propriedades, nas nossas casas, o cuidado com os lotes e também teremos alguns bruques para que a comunidade possa levar aquilo que está gerando foco para dentro desses bruques. Nós estamos já com um índice bastante elevado de pessoas que estão com essa doença, então é importante que as pessoas realmente olhem suas casas, os seus quintais, para que a gente consiga eliminar o mosquito e que não traga mais problemas a outras pessoas. Participem junto conosco. Vamos junto, vamos vencer a Dengue em Pato Branco.